Love, to take you for my love Love, love, love Gostou do look do dia? Que delícia Gente, uma beleza Ó, tô gravando pra você esse vídeo Em tempo real, o que você tá fazendo aí pra comer? Como é que foi o seu almoço de hoje? Me conta aqui abaixo nos comentários Qual foi o seu cardápio, já clica em gostei Que é muito importante você clicar em gostei E também se inscreva nesse canal, porque é muito importante Também você se inscrever nesse canal Queremos muitos comentários, muita animação Porque afinal de contas também sextou, né gente? Sextou e a gente já fica animado pro final de semana Porque a gente pode estar comendo uma comedia Diferente, que é o Pé na Jaca, né? Vambora, hoje eu vou fazer pra vocês Um peixe, tá? A gente já separou aqui tomate, pimentão vermelho Pimentão verde, cebola Aqui já temos o peixe temperadinho Esse aqui é o? Merluza E agora eu vou fazer aqui pra vocês Vamos achar como é que a gente vai fazer Essa receita, primeiro eu vou começar com um alho Isso aqui também é alho? É Já descascamos o alho Foram quatro dentes de alho, tá? Aproveitei pra amassar, fazer esse processo E aqui numa panela grande Eu vou colocar aproximadamente De duas a três colheres, tá? Eu tô indo no olhômetro Mas você bota assim, ó Bastante Que é o azeite Pra gente poder refogar aqui A cebola e o alho Mas primeiro eu vou botar o alho Aqui eu tenho a cebola A cebola não precisa fazer picadinha Pode ser assim, rodela E aí já vou deixar aqui do ladinho Porque assim que o alho Der uma douradinha, ó Já tá começando, tá vendo? Não é muito dourado não É só pegar uma corzinha aqui Ó, acho que já tá praticamente no ponto Uma mexidinha Você vê que a cebola Ela vai dando uma murchadinha, ó Aí você centraliza tudo Arruma aí bonitinho Agora eu já venho com o peixe E aí você tem que ter muito cuidado Porque esse peixe Não pode ficar mexendo muito Senão depois ele desmancha E aí eu vou colocando ele aqui, ó Arrumando O ideal é que as pochas Não sejam realmente muito fininhas Pra que você consiga manusear bem Por isso também que eu tô usando Essa panela maior, tá vendo? Porque numa pequena Talvez eu não conseguiria Vou colocando mais um pouco de azeite Ó, vou regando E vou botar mais uma pitadinha De sal Agora fogo de médio a alto Você vai tampar E vai deixar ele cozinhar um pouquinho Tcharam! Gente! Fogo baixinho Cinco minutinhos o peixe aqui Ele já tá no ponto Ó, agora eu vou começar aqui Jogar um sachê De extrato de tomate Você pode jogar todo, tá? Sem pena, sem dó Você vai com muito Mas muito cuidado Esparramar Esse molho Pra pegar aqui, ó Bem nessa aguinha E vai mexer por baixo Ó, com cuidado, gente Com muito cuidado Pra não, sabe? Mexer no peixe Ó, vou pegar assim Tipo um copo de água Coloco Feito isso Você vai colocar o que você tiver a gosto Aqui a gente vai colocar Um pouco de pimentão vermelho Não precisa ser muito exagerado Que nem o Wagner cortou Que eu mostro Não é sempre que a gente compra Pimentão vermelho Que é caro, né, mulher? E aqui a gente vai botar alguns verdes E agora eu vou colocar uns tomates Meu Deus Senhora Olá, senhor Bom apetite Já disse que tinha amores? Olha, gente Só por causa da comida E aí eu vou colocando aqui Principalmente os mais madurinhos Agora nós vamos colocar um ingrediente Que todo mundo fala que pra peixe, gente Tem que ter Que é o leite de coco Tá com uma cara boa? Tá com uma cara boa, senhora E agora? Vamos colocar aqui Salsa Cebolinha Coenzo Meu Deus Olha só, gente Como que ficou Aí agora o arrozinho já tá pronto também Já coloquei aqui um prato O Wagner tá arrumando a mesa Nossa, tá com uma cara muito boa, né? E a gente vai comer juntos E dar uma nota Porque esse prato aqui Eu peguei a dica De vários sites Eu fui somando algumas receitas E agora vamos ver como é que vai ficar Nunca tinha feito Tcharam! Nosso prato Já está aqui Vou sentar bem aqui, né? Pra provar Ai, tô curiosa Curiosa, curiosa Curiosa Ai, zez Ih, tá muito nervoso E aí? Tá, 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 tá Muito bom Gente, tô doida Pra fazer essa receita com camarão Que é uma outra opção que tem também Se eu for fazer Gente, posso ser muito sincero Faça essa receita Se eu for Não, e é rápida, né amor? É rápida 15 minutos de perfeito Muito rápida Faz essa receita Muito gostosa Nunca vi um molho tão gostoso Eu vou fazer com camarão Eu vou fazer com camarão E aí eu conto pra vocês Agora a gente precisa comer, gente Pelo amor de Deus Um beijo E aí eu vou fazer com camarão